Oi gente, hoje eu vim ensinar para vocês como que eu passo o meu sabonete líquido para banhar o meu bebê. É muito fácil, você só vai precisar de 400 ml de água, um ralador, um recipiente para colocarmos e um sabonete. Esse sabonete ele é ideal para criança, como vocês estão vendo, ele é da Natura, Naturé. Eu uso esse. Eu vou ralar ele e volto para mostrar para vocês. Bom gente, depois de ralado o sabonete ele vai ficar assim, como vocês estão vendo. Agora eu vou transferir ele para esta panelinha aqui. E adicionar minhas 400 ml de água. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou levar ele para o fogo e mexer ele bem, até dissolver todos esses carocinhos, esses sabonetes que vocês estão vendo aqui, no fogo. Vamos lá? Olha gente, eu coloquei ele no fogo e agora é só esperar ele desmanchar todo o sabonete, ó. Ele tem que desmanchar tudo isso aqui, ó. Não pode ficar nada. Aí é só esperar. Bom gente, o meu sabonete ele já se desmanchou completamente, como vocês estão vendo. Depois de alguns minutos, agora eu vou deixar ele esfriar um pouco, para baixar essa espuma aqui, para mim transferir ele para o meu recipiente. Depois de alguns minutos, ele já está frio. Agora eu vou transferir ele para um recipiente e volto para mostrar para vocês como que ficou. Vamos lá? Bom gente, eu coloquei ele no meu frasco, como vocês estão vendo, né? E rendeu isso aqui. E ficou bonito, né? Olha só como ficou o frasco. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu vou banhar o meu bebê. Vamos lá? Bom gente, meu bebê está aqui na banheira, como vocês estão vendo. E eu vou banhar ele com esse sabonete que eu fiz. Colocar um pouquinho aqui. E vou esfregar. Ele espuma bastante. Bom, eu vou terminar aqui de banhar o meu bebê. E volto depois. Bom gente, eu já banhei meu bebê, como vocês estão vendo. Ele está limpinho, cheirosinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo. E dar o meu gostei. E eu agradeço. Muito obrigada a todos vocês por terem me assistido. Oi, gente. Hoje eu vim ensinar para vocês como que eu...